Vamos ver a mamãe ver, porra Nossa senhora, ali tem muita criança, né? A mola tá até arrancando dali já Olha, gente, como eu sou uma mãe boa, acabei de chegar no churrasco Fui no churrasco, cheguei, minha filha tá com saudade de mim Tá aqui o broçado atrás da minha bolsa Porque quando eu vou num lugar que tem coisa pra comer Sempre trago um negocinho pra ela Não posso deixar ela na vontade, né? Então, as bolsinhas já são certas Pra trazer um negocinho pra ela, né? Porque eu vou comer e ela não vai, ela vai também Você quer, minha filha? Quer o presente que eu trouxe pra você? Vou te dar Eu trouxe pra ela, né, gente? Eu fui e comi o churrasco horrores E ela não ia comer, ela ia comer também Que eu trouxe pra ela, né? Sou uma mãe boa, ó Trouxe frango, ossinho de galinha Trouxe carne de porco Mas não vou dar tudo, não Vou dar só um pouquinho E deixar a metade pra amanhã Se quer, minha filha, eu não trouxe pra você, minha filha Ó, gente, botei a metade do porco E um frango pra ela e outro pra amanhã Porque ela gosta É, gente, essa rede é pequena pra mais três, ó A criança e a cachorra A cachorra ainda tá vendo televisão, hein? Ó, a rede é pequena pra nós três Paciência, né? Gente, vou fazer a esfoliação aqui com a borra do café E vou mostrar pra vocês Eu fiz café de manhã Tá? Agora é mesmo A borra tá aqui, ó Tá vendo rachinho O que que você vai fazer? Você vai pegar O seu coador Não sei se o seu coador for de papel Não sei como que Que você tira Esse daqui, ó A gente pega A borra Espreme, né? O restinho Pra sair o líquido Ó A gente não vai usar isso tudo Que ficou aqui no coador, não Mas a gente tem que espremer Pra poder tirar o líquido Aí, ó A gente vai vir E vai pegar a borra Que tá seca Tá vendo, ó Então é isso que a gente vai usar Eu vou colocar no potinho E vou mostrar pra vocês Vocês vão pegar uma quantidade Que dá pra passar No rosto de vocês, tá? Se você vai fazer sozinho Mesmo que você vai fazer Com a sua mãe Com o seu marido, tá? Ou também Se você quiser esfoliar o corpo Onde tem estria Né? Onde tem celulite Você também pode fazer Só que aí você tem que colocar Uma quantidade maior Você pode colocar até a borra toda Aí, gente Aqui eu coloquei a borra Né? No potinho E coloquei A quantidade de creme Que é necessário Pra eu misturar Aí eu misturei, né? E ficou essa pastinha Tá? Então é isso que eu vou estar passando No meu rosto Aí, gente Eu aplico com as mãos mesmo, tá? Até porque É um pouquinho esfarelento Pra você pegar com a luva Com alguma outra coisa Fica um pouco mais difícil Eu vou aplicando Diretamente na pele, tá? O rosto tá limpo Só tá lavado com água mesmo Porque depois que eu Fizer a esfoliação Que eu vou lavar com sabão O rosto tá limpo Só com água Eu vou aplicando E fazendo movimentos circulares E eu vou dando mais atenção As partes que tem mais espinhas Mais cravos, tá? Logicamente eu passo no rosto todo Porém Eu dou uma atenção maior Onde tem mais cravo Onde tem mais espinha Tá bom? Então você passa em todo rosto Nariz, testa, queixo, bochecha Menos na área dos olhos Tá, gente? Vai fazendo movimentos circulares Que você já vai sentindo Que vai tá dando uma esfoliada Bem bacana na sua pele Gente, ó Quando vocês forem fazer Façam no banheiro Ou no chuveiro Tá? Ou no tanque Porque faz uma sujeirinha Aí eu tô aqui Esfoliando meu rosto Não sei se eu vou conseguir Mostrar pra vocês Eu olhei pra lá, ó E tô vendo, gente Aquele pôr do sol lindo ali, ó Não dá pra ver direito Mas o sol Tá rosinha, rosinha, rosinha Tá lindo É porque aqui não dá pra ver direito Mas tá rosinha, rosinha, rosinha Tá lindo Coisa mais linda Gente, eu cheguei aqui perto da janela Porque já tá ficando escuro, né? Aí, ó Eu já passei no rosto todo Tá? Agora eu vou tomar um banho Então, por isso vocês podem fazer De preferência No chuveiro Quando vocês forem tomar banho Que aí não faz sujeira no chão De outros lugares Tá? Eu fiz aqui na cozinha Mas já varri E já limpei Onde que caiu a borra Tá bom? É... Aí você limpa Varre, né? Depois passa um paninho Porque o óleo De coco Se você for fazer com óleo de coco Ou o creme É um pouquinho gorduroso Então suje um pouquinho o chão Você varre E depois passa o paninho Tá? Já passei no meu rosto todo Esfoliei bastante os cantinhos aqui do nariz Aqui no queixo Que eu tenho bastante cravo Bastante a testa Tá? Os olhos Nunca, tá gente? Então, ó Esfoliei o rosto todinho Agora eu vou tomar meu banho Isso vai agindo, né? Então, se você for fazendo banho Antes de você tomar o banho Você já passa a esfoliação no rosto Toma o seu banho Depois que você terminar De tomar o seu banho todinho Aí você lava o rosto Tá bom? Ou... Faz igual eu faço também Às vezes, né? Que eu passo A esfoliação no rosto E vou fazer as coisas Ou eu vou varrer o chão Vou passar um pano Tirar um pó Entendeu? Vou fazer alguma coisa Pra dar tempo de agir E depois eu tirar Tá? Então eu já passei Na hora de retirar, gente A gente sempre retira Primeiro o produto Com água, né? Água em temperatura ambiente A gente lava o rosto Com água Tira tanto com óleo de coco Ou com creme nívea A gente tira com água O rosto vai ficar oleoso Pouco gorduroso A gente vai vir Com sabonete facial, tá? Ou... No meu caso Que o meu sabonete facial acabou Eu estou fazendo a limpeza Com sabonete de bebê, tá? Então... Você pode fazer assim Ou você limpa Com o sabonete próprio Pra uso facial De espinhas De enxofre De... De... Do que você usa Seu sabonete facial Você pode estar limpando Ou se você não tem Assim como eu Você pode estar fazendo a limpeza Com sabonete infantil Tá, gente? Não faça com sabonete Que você toma banho Porque pode não ser legal Tá? Então essa é a diquinha Que eu dou pra vocês E tem que lavar com sabonete Tá, gente? Porque o rosto fica oleoso Você lava primeiro Com água pura Depois Tira O... Aquela oleosidade Com sabonete Tá bom? Aí depois que você passar O sabonete Você vem com... Com... Com cremezinho hidratante facial Ou com seu protetor solar No caso você fizer de manhã E for sair Ou... Você passa uma máscara de argila também Né? Ou você passa uma outra máscara de pepino Uma máscara calmante Uma máscara hidratante Alguma... Alguma outra coisa que você queira Ou... Só faz a esfoliação mesmo e tira E também, gente Essa esfoliação Você também pode fazer ela no corpo Essa esfoliação também Ela é ótima pra estrias Tá? Ela não vai sumir com as suas estrias Lógico que não Mas... Ela vai dar uma amenizada Na textura das estrias Igual as minhas Se for uma estria muito grossa Ela vai dar uma amenizada Lógico que você não vai fazer a esfoliação hoje E amanhã vai estar amenizada as suas estrias Não! Tem que ser uma coisa constante Você pode esfoliar o corpo Todos os dias Entendeu? Faz essa esfoliação com café Todos os dias Você que faz café todos os dias Aproveita a borra Né? Faz a esfoliação nas estrias Na celulite também É muito bom Vou deixar os benefícios da esfoliação Com café Aí pra vocês Tá bom? E o complemento também Pra estar misturando no café Que tem outros complementos Além do óleo de coco E do creme níveis Tá gente? Daqui a pouco eu vou retirar Né? Vou lavar meu rosto Vou lavar com sabão Do Caio ali O sabonete dele Tanto faz se é líquido Ou se é em barra Tá? Tem que ser ou sabonete facial Ou infantil Vou lavar E daqui a pouco eu volto Pra mostrar pra vocês A diferença que já dá Só da esfoliação Tá? Gente, estamos aqui em outro dia Né? Depois que eu fiz Tem que ser contra a luz Que eu fiz a esfoliação Né? E vim mostrar pra vocês Ó Ó Como que tá a minha pele Depois da esfoliação de ontem Que dá pra vocês verem Que dá uma amenizada Dá uma clareada Né? Eu ia mostrar ontem Só que já tava Bem escuro Então eu resolvi deixar Pra mostrar hoje Tá vendo? Eu mostrei pra vocês O antes e o depois Tem uma espinha gritante aqui Mas eu vou resistir Não vou estourar ela Pra não manchar Mas É assim que tá Tá vendo? Tá bom? Gente, as minhas amigas Estão passando por aqui Não quiseram nem parar Pra fazer uma visita Na minha casa Nossa Quanto tempo, hein? Quanto tempo, meninas Que eu não vejo vocês Saudade da visita de vocês Por aqui Né, minha filha? Muito tempo Que a gente não vê elas passando aqui, né? Muito tempo mesmo Vem mais, ó Ó Nossas amigas Né, minha filha? Você gosta de ver elas passando, né? Vai Vai Meu Deus do céu Ele passou tudo, cara A mãe teve que correr atrás do céu, hein? Vamos de novo A mãe teve que descer atrás Vai Vai lá em cima Vai Vai Vou gravar daqui Vai Vai, rapaz Aí tá bom Acerta a roda Senão vai caindo Mas... Menino 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 Veja Cai no buraco Mas eu não sei Mas eu não sei Não sei Vem mesmo Mas eu vou entender Ainda Mas eu não sei Fim Quebra Mas eu se l Também tomusic Fim